Eu lembro, a primeira vez que eu vi um vídeo seu, você estava ajoelhado, sentado no chão, mexendo numa roda. Era uma roda, tipo, sei lá, de uma Porsche, era uma rodona assim, grandona. Você chegou a usar patrocinado o tráfego, pago, para chegar na galera? E sabe por que eu acho que chegou para mim? Eu acho que o Roger vai lembrar disso, que eu trouxe o Ian Uber. É um Uber aqui de BH, que é um motorista seis estrelas, ele tem um canal grande no YouTube. Logo depois que eu trouxe o Ian, começou a chegar a ver de seu. Que doideira. Acho que é uma questão do algoritmo. É, eu acho que é muito isso mesmo. Sacou? Você chegou a usar o tráfego pago também no seu canal? Velho, a gente investe muito em tráfego pago, né? Faz parte do negócio, né? Faz parte. O que que rola? Antes, para mim, eu tinha que ficar contando com o vídeo viralizar, então eu ia lá fazer um vídeo sinistro, e falava, mano, tomara que viralize, tomara que viralize. E hoje eu não posso mais gastar energia pensando nisso, sofrendo com o vídeo dar certo ou não. Então hoje o que que eu faço? Eu quero que o vídeo viralize, eu produzo ele, posto ele organicamente. Deu um engajamento legal? Mete dinheiro de tráfego nele, ele vai alcançar o máximo de pessoas possíveis, assim. Então hoje a imersão, por exemplo, é um negócio que ela vive de tráfego pago. E as outras empresas numa proporção menor, né? Mas ano passado, por exemplo, acho que a gente chegou a investir, eu não sei os números exatos, a Maria, os meninos que sabem, mas ano passado a gente deve ter investido uns meio milhão de tráfego pago, e esse ano vai ser um pouco mais, provavelmente, né? Mas, tipo assim, vocês fazem esse teste orgânico primeiro, né? Tem algumas coisas que sim. Sim, normalmente a gente pega algum conteúdo orgânico que ele já mostrou, eu sempre falo que tem dois tipos de conteúdo, o atração e o conteúdo de consciência. O conteúdo de atração é aquele conteúdo que você usa pra poder atrair pessoas que não te conhecem, no seu caso. Você viu um vídeo da roda, achou a roda bonitona, aí você entrou no meu Instagram pra ver o que eu fazia. Aí você viu o que eu fazia e falou, cara, que negócio legal. E aí, automaticamente surge uma vontade de saber mais. É aí que entra o conteúdo de consciência, que normalmente tá nos stories e tal, que é aquele conteúdo que eu começo a te mostrar que seu carro tem um problema, esse problema tem uma solução, e você começa a dormir com aquela pulga assim atrás da orelha, e fala assim, caramba, eu preciso disso no meu carro. Então, eu geralmente distribuo assim, né? Eu pego um conteúdo de atração que ele mostrou que tem potencial, tráfego nele. O de consciência que mostrou que tem potencial, tráfego nele. E aí eu vou fazer na escala do negócio hoje assim, porque não dá pra eu ficar fazendo vídeo mais, limpando motor e tal. O tempo hoje não permite isso. Então, eu preciso usar os recursos que a rede social oferece, né? E hoje a gente viciou tanto com a parada de rede social, que eu fico assim, antigamente, como é que as empresas conseguiam crescer sem rede social, né, velho? É tudo doido, cara. E hoje a gente tem uma ferramenta e, tipo, muita gente não explora direito. A maioria das pessoas que estão travadas na internet, é por dois motivos. Não sabe produzir conteúdo, e não sabe o que é o tráfego pago. Porque é muito amadorismo e uma visão muito atrasada querer viralizar vídeo só organicamente. Acontece? Acontece, cara. Só que eu tenho vídeos viralizados que chegou em milhões de pessoas que não é meu público. Eu tenho um vídeo que viralizou que só alcançou mulher, por exemplo. Que é um vídeo que eu falei de uma ex-namorada que eu tinha, que falou que não tem perspectiva de vida pra quem quer ser levador de carro. E aí, não sei porquê, milhares de visualizações e mais mulher que assistiu. Não que mulher não seja meu público, mas majoritariamente, 89% do meu público é homem. Se eu colocasse tráfego pago pra alcançar um milhão de pessoas, chegaria em um milhão de pessoas que são potenciais consumidores do que eu vendo. Então, a internet é isso, velho. Você não pode... A mulher que faz bolo, faz receita, faz qualquer coisa. O homem que faz, mecânico, qualquer coisa. Você tem que saber fazer o conteúdo e usar o tráfego pago a seu favor pra alcançar muita gente. Eu acho que isso escala muito o negócio da forma certa, né? Não só em visualização, mas monetização também, né? Pode crer.